Tô chegando agora Trago esperança no peito e na mão minha viola Ah, tô chegando agora Bem bonito Por nossa senhora Por nossa senhora Ah, tô chegando agora Tô chegando agora Bem bonito Bem bonito Por nossa senhora Seu Lalu que me perdoe Pois disse eu duvidei Aos amigos insensatos Eu mesmo me castiguei Ah, tô chegando agora Tô chegando agora Bem bonito Bem bonito Por nossa senhora Por nossa senhora E é mais já quem me ajudou a despertar do que eu sonhei Ah, tô chegando agora Mas tô chegando agora Bem bonito Bem bonito Muito bem acompanhado Seu Lalu, meu companheiro, não disse pro senhor que ia ficar bonito Nós tamo armando Olha aí Vai ficar muito mais Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Ah, tô chegando agora Tô chegando agora Tô chegando agora Bem bonito Mas bem bonito Muito bem acompanhado Meu companheiro do lado Sai da frente Tô chegando agora Tô chegando agora Meu senhor Lalu Sai da frente, gente Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Ah, ah, ah Tudo bom? Tudo bom, gente?